Agora com a informação, o Sergipe recebe grupo especialista em melhoramento genético na pecuária. A expectativa com isso é buscar a pureza da raça bovina, melhorando as características do animal. A técnica do melhoramento genético consiste no processo de selecionar ou modificar intencionalmente o material genético de um ser vivo, nesse caso do gado. O objetivo é buscar a pureza da raça, melhorando as características do animal. O melhoramento genético veio para você identificar o melhor que você tem. Isso é feito pelo olho, pelo conhecimento dos seus animais, da família dos seus animais, do histórico que você tem e de ferramentas que te orientam a você saber quanto peso a tua desmama, só que sempre com ferramentas reais, nunca com suposição. Quanto peso a sua desmama, quantas crias aquela vaca está dando, você investir em produtividade. Sempre trabalhando com raça pura, com informações reais. O Amor ao Trabalho tem acompanhado o empresário Paulo Leonel há anos. Ele herdou do pai a paixão pelo campo e tem dado seguimento aos negócios da família, no Nordeste e em outras regiões do país. O Nordeste hoje conta com grandes frigoríficos já abrindo novas plantas para distribuição de carne de qualidade a nível de mundo. A tradição, a dedicação e a inovação são as marcas registradas do grupo Adir, que há décadas são especialistas no assunto. Nós somos um grupo de pecuária que se iniciou em 1958 com a raça Adir, e em 1960 nós iniciamos na raça Nelore, desenvolvemos um trabalho a nível nacional e internacional. E aqui no Nordeste, desde 1975, a gente trabalha com o gado Nelore, com melhoramento e com produção de carne para a realidade do país. Eu sou já a terceira geração de criador dessa família, a genética eu sou a segunda, mas sempre no rebanho de corte, na produção de carne e leite, isso já vem desde o meu avô, meu bisavô já tinha. Em Sergipe, diversos pecuaristas já colhem os frutos do investimento, que tem ajudado não só o produtor, mas principalmente a população. O produtor de Sergipe está muito preparado para isso, e ele vai estar cada dia mais preparado, se posicionando melhor no ranking nacional e no ranking nordestino.